Estamos de volta com o Vale Urgente para abraçar carinhosamente aqui a vovó Maria. Vovó Maria, Maria José dos Santos, olha a carinha dela aí. Vovó Maria, um beijo grande para a senhora, que a tua sombra não diminua nunca. Que a senhora continue com essa força sempre, com esse coração maravilhoso. As pessoas o bem vivem muito, 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 muito mesmo. Não é porque a senhora só faz o bem às pessoas, só faz o bem sem olhar a quem. Vovó Maria, beijo grande, eu vou passar para dar um abraço na senhora, viu? Que Deus te abençoe sempre e que tua sombra não diminua nunca. Mas não dá para a gente deixar só a vovó Maria aqui. Hoje eu tomava café em uma das padarias de São José dos Campos, quando fui abordado por uma senhora de um coração maravilhoso também, que disse, Tony, mande um alô para mim. Mas eu acho que quem estava com ela deve ter comentado assim, imagina se ele vai lembrar da senhora. Qual o nome dela, Djalma? Dona Maria Eugênio. Mas que várzea, hein? Dona Maria Eugênio. É mãe do Eugênio? É, sobrenome Eugênio, né? Estava ela e mais umas pessoas, uns rapazes, e ela disse, manda um alô para mim, foi rapidinho. Qual o nome da senhora? Maria Eugênio. Dona Maria Eugênio, que hoje tomou café comigo, em uma das padarias de São José dos Campos. Abraço grande, obrigado pela audiência. Venha tomar um cafezinho com a gente. Está aqui aberto a hora que desejar. No início da noite de ontem, em São José dos Campos, dois bandidos armados renderam seguranças e funcionários em roubar uma agência bancária. Eles levaram três armas, um colete à prova de balas, dinheiro. O crime foi no Parque Industrial, região sul da cidade, na Rua Bacabal. E a ação durou cerca de 15 minutos. Eu quero conversar com a Capitão Mara, que é a responsável pela área da comunicação social da Polícia Militar, que está ao vivo conosco para falar um pouco desta ação criminosa. Boa tarde, Capitão Mara. Mais uma vez, um prazer tê-la conosco ao vivo aqui no Vale Urgente, o programa que tem a maior audiência no setor policial na nossa região. Boa tarde, Capitão. Boa tarde, Tony. As informações que contam para a gente, Polícia Militar, é que indivíduos teriam rendido um dos funcionários lá da agência da Caixa Econômica Federal, pela Bacabal, bairro do Parque Industrial aqui de São José dos Campos, rendeu esse funcionário e fez ele abrir a porta da agência. E dentro da agência, ele subtaiu uma quantia de dinheiro, que nós não sabemos ainda, né, qual que foi. Rendeu também outros vigilantes que estavam pela agência, foram até o local onde eles guardam o material bélico dos vigilantes e subtraíram, além da quantia de dinheiro, três revólveres e um colete e algumas munições também. Eles fugiram, abandonaram o veículo, pegaram outro veículo e fugiram novamente. O helicóptero Águia foi acionado para apoiar viaturas do BAEP, viaturas do Policiamento Territorial, que fazem o patrulhamento. Continuamos, fizemos o patrulhamento, mas não conseguimos prender os indivíduos. Ninguém foi ferido e também ninguém foi preso, até o momento. Olha, essa pergunta seria, na verdade, para o delegado, mas eu vou arriscar fazer aqui, claro, para a Capitão Mara, até porque a Polícia Militar faz o patrulhamento ostensivo, né? Já existe alguma pista com relação a esses criminosos, Capitão? Não temos outras informações. No local, a perícia foi acionada, o delegado de Polícia também compareceu e aí agora a investigação vai ficar sob a competência aí da Polícia Civil. Muito bem, muito obrigado, Capitão Mara. Um abraço a todos aí da Polícia Militar. Estamos aqui sempre, essa parceria vai durar para a eternidade, com toda certeza. Imagina! Bom, os funcionários da agência participavam de uma conflaternização no local quando foram rendidos pelos indivíduos. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, que por nota disse... Com relação à ocorrência na agência do Parque Industrial, a Caixa Econômica Federal informa que está colaborando com as investigações das autoridades policiais. A Caixa comunica que a agência estará fechada ao público no dia de hoje, quinta-feira. A previsão é que a agência volte a funcionar amanhã, Antônio. Muito bem. Fatos que acontecem na nossa cidade. Criminosos arrombaram a porta de uma loja na Avenida Cassiopeia, no bairro Jardim Satélite, zona sul da cidade. Gangue da Marcha Ré. Olha aí. Olha como essa galera desafia a polícia. Observe, cidadão joseense. Observe, cidadão lorenense. Observe você do Vale do Paraíba, litoral norte e Serra da Mantiqueira. Quando esses caras caem nas garras da polícia, são levados para a delegacia, vão para a cadeia e depois procuram seus direitos. Pergunto eu aqui, esse simples apresentador de um programa que ganha a maior parte da audiência no horário, na região. Pergunto o seguinte. Volte às imagens. Onde estão os direitos deste que teve sua loja arrombada? Um brasileiro, um cidadão proprietário deste estabelecimento. Ele coloca ali uma camada, uma tela com uma tela energizada, que produz uma energia, sei lá quantos volts. Quem vai ser punido nessa história, senhoras e senhores? Eu quero que você responda. Você, cidadão que paga os seus impostos. Aliás, os impostos chegaram. E caro pra caramba. Você, cidadão de bem, vai ser responsabilizado pela morte dos vagabundos desse que invadiram a sua propriedade. E é exatamente por esse motivo que o meu sonoplasta soltou essa canção. Sua sorte é que você vive no país da impunidade. Eles não têm pudor. O país da impunidade é esse que nós vivemos. Brasil! Observe que os proprietários colocaram aqui uma barreira de ferro para evitar que esses delinquentes invadissem a propriedade dele. Não adiantou. Eles usaram a mente diabólica para maquinar e projetaram o esquema para invadir a sua propriedade. Qual seria a reação do proprietário? Revoltado. A expressão de ódio, de revolta, de insegurança. A vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Não pode. Porque um dia um presidente da república, que não sabe nem contar até três, Brasil! Brasil! Tirou, desarmou o cidadão de bem. Porque já sabia que os bandidos iam dominar. As coisas podem mudar rapidamente. Chama o intervalo que eu volto já.